Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Simulação de Processos para Manufatura Aditiva. Esse é o nosso segundo webinar de uma série de três webinars, onde abordaremos em mais detalhes, hoje, questões relacionadas à simulação em componentes fabricados via manufatura aditiva. E amanhã, em nosso último webinar, vamos trazer novidades sobre a tecnologia das soluções SKA, HP e Markforget. Ao participar dessa série, esperamos que tenha uma visão completa desde o pensamento de design para a manufatura aditiva até a sua fabricação, e saber também conhecer sobre as tecnologias disponíveis para impressão. Antes de começar, pessoal, gostaria de informar que essa webinar será gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Todos os participantes ficarão com seus microfones no modo mudo, e a duração desse webinar será de aproximadamente 45 minutos, com o tempo para dúvidas ao final. Caso deseja perguntar alguma coisa durante a apresentação, recomendamos que você utilize o chat, e, ao final, se desejar interagir com os apresentadores, podemos também habilitar o seu microfone. Os apresentadores desse webinar são todos engenheiros mecânicos e naval, com, no mínimo, mais de 13 anos de experiência nas áreas de engenharia. Quem vos fala é o primeiro dessa lista. Eu sou o Felipe Carvalho, atuo na SKA desde 2008, nas áreas de tecnologia e engenharia KSFD. O nosso convidado especial para essa série será o apresentador principal em nosso webinar de hoje, o engenheiro naval Marcos Bittar, com mais de 30 anos de atuação na área de PLM, com foco em simulação. Hoje, ele dará ênfase no assunto introduzido ontem, que foi a geração do modelo CAD otimizado para a manufatura aditiva, focando agora na simulação dos processos e na validação com soluções ADASOL para a manufatura aditiva. Em nosso webinar, então, hoje, nós vamos falar sobre materiais e critérios de falha, otimização estrutural via design generativo, reconstrução e validação geométrica, além da simulação do processo de manufatura aditiva na 3D Experience. Bom, vamos iniciar falando, então, sobre os critérios de falha relacionados aos materiais envolvidos no processo de manufatura aditiva de polímeros. Uma breve introdução sobre os termoplásticos. O que são termoplásticos? São polímeros que têm a propriedade de amolecer sob a ação do calor e de endurecer com o resfriamento. Os termoplásticos podem ser cristalinos, onde são compostos por átomos, moléculas ou íons, arranjados de forma periódica, em três dimensões, onde as posições ocupadas seguem uma ordenação que se repete para grandes distâncias atômicas. Ou ainda amorfos, compostos por átomos, moléculas ou íons que não apresentam ordenação de longo alcance. Para avaliação desse tipo de componente, existem o que chamamos de critérios de falha, como, por exemplo, critérios de Rankine ou de Coulomb, critério de Tresca, o qual trata-se de um critério de resistência mecânica largamente utilizado nos dias atuais para a previsão de falha de pontos pertencentes a materiais dúcteis. Também temos o critério de vomíceis, é um dos mais conhecidos e amplamente utilizados. Esse critério de ruptura foi concebido com base em evidências experimentais, largamente utilizado na previsão da falha de materiais dúcteis. E agora, pessoal, vamos iniciar o assunto de otimização estrutural com o conceito de design generativo. Partindo da breve introdução do conceito de manufatura aditiva apresentada ontem, a nossa saga em busca do projeto ideal vai explorar esses quatro aspectos. Primeiro, a criação, que é o criar aqui, o design orgânico, disruptivo. Depois, o preparar, é a fabricação no mundo real planejado em um ambiente virtual. Depois, o simular, onde a simulação do processo de impressão 3D pode ser realizada. E muito mais validações no âmbito térmico, mecânico, estrutural. E o compensar, seria a menor peça desse quebra-cabeça, que junta tudo e diminui a diferença entre o projetado, o real, e o impresso. Agora, vamos focar no criar. Então, para tal, nós vamos iniciar abordando esse importante recurso para a otimização do projeto, com essa liberdade de formas, que é o Functional Generative Design. Esse recurso, pessoal, ele ajuda a construir um design muito mais leve e otimizado através das simulações. Então, para situar sobre o recurso, pessoal, deixa eu contar uma história sobre a aplicação de otimização com design generativo em um evento, cujo desafio para os participantes foi utilizar um software de otimização topológica para projetar uma peça para um carro de Fórmula 1. E aqui, quem criar o design mais eficaz seria declarado o vencedor. Bom, a gente sabe que projetar e construir um carro de Fórmula 1 é bem diferente de projetar e construir um automóvel comum. Esses carros, eles estão sujeitos a velocidades muito maiores, obviamente, a esforços também maiores. Portanto, a gente deve pensar com muito cuidado o projeto de um carro de Fórmula 1 para que ele possa ter um bom desempenho no circuito. Não pode quebrar e também não pode ser muito pesado. Muitas equipes de Fórmula 1, pessoal, começaram a utilizar novas tecnologias para projeto e fabricação de seus veículos, incluindo a manufatura aditiva, otimização topológica, design generativo e outros conceitos também. Recentemente, as equipes da Dassault Systems, CATIA e Simulia, participaram desse desafio, em 2019, Topology Optimization Roundtable, que foi organizada pela United States Association for Computational Mechanics e realizada no Sandia National Laboratories em Albuquerque, Novo México. O evento foi um desafio para os participantes. Eles tinham que utilizar um software de otimização topológica para projetar uma peça para um carro de Fórmula 1 e aquele que alcançasse o design mais eficaz em termos de eficiência e massa ganharia a competição. A peça em questão, pessoal, era um componente de suspensão que fixa a roda ao disco de freio, cubo e pinça o braço da direção do veículo. Essa peça, em particular, tem muitas forças bem significativas em relação principalmente a frenagens e curvas. Portanto, esse projeto deveria ser um pouco conservador também e levar em consideração esses vários tipos de carregamentos. Para resumir aqui, pessoal, a história, a eficiência do software da Dassault Systems impressionou bastante os juízes da competição que concedeu o primeiro lugar à equipe da Dassault. Essa competição é um ótimo exemplo, pessoal, de como essa tecnologia pode ser utilizada para gerar, simular, aperfeiçoar uma peça complexa. E vocês vão ver aqui ao longo dessa apresentação que isso tudo pode ser feito em minutos. O mundo das corridas de Fórmula 1 pode se beneficiar também bastante dessas ferramentas, que permite que o usuário crie peças melhores no âmbito estrutural. Elas são mais fortes, são mais leves, são mais eficazes e dão aos carros de corrida e seus pilotos uma vantagem sobre os seus concorrentes. Então, do mundo automotivo, fazendo um paralelo em geral, até o setor aeroespacial e de defesa, a otimização topológica vem desempenhando já um papel maior e muito importante na melhoria do desempenho e também da segurança. Então, sem sacrificar, vamos dizer assim, o tempo, o custo de lançamento no mercado, sem levar muito tempo. E ajuda muito os fabricantes a criar um produto mais rápido e eficaz, otimizando para que os seus clientes possam ter a garantia sempre do melhor desempenho possível com aquele projeto. Então, quando se trata de uma nova maneira de projetar, também temos um novo fluxo de trabalho, como vocês podem ver na tela. E aqui estão os processos típicos para o processo, empregando essa tecnologia do design generativo, guiado por função. Então, basicamente aqui, inicialmente nós temos o setup do design space, que vocês vão ver na prática depois. Basicamente, o usuário faz a definição das faces congeladas, que são aquelas importantes, vamos dizer assim, para a aplicação final do seu produto. Sei lá, vai ser um encaixe, vai ser uma fixação, vai ter algo acoplado àquela face ali. Depois, nós temos ali o setup da análise, né? Aqui você coloca, então, atribui as condições de contorno, os carregamentos, restrições, fixações do seu modelo de elementos finitos. Depois, você faz ali a definição dos seus objetivos e as restrições, onde você define um percentual de redução de massa ou rigidez, além de possíveis restrições de manufatura. Como vocês vão ver na sequência, simetria ou alguma determinada região, faces com uma espessura específica ou ainda inclinações mínimas no seu projeto, nas faces selecionadas. Depois, você vai explorar aí as formas possíveis, que o software vai lhe informar. Geramos um modelo CAD, aí eu faço a validação, eu valido esse modelo criado em termos de resistência mecânica. Depois, eu gero geometrias alternativas de projetos, selecionando depois a melhor opção para essa minha aplicação. Faço ali um ajuste fino, eu detalho áreas específicas do meu modelo para algum reforço, encaixes, como furos, etc. Valido a geometria e, assim, nós temos o fluxo para obtermos um projeto otimizado finalizado. Ok, então, primeiro, pessoal, como que a gente começa? A gente tem ali a configuração do Design Space, que inclui aí o particionamento, que basicamente vai identificar todas as áreas do Design Space que você deseja manter congelada durante a otimização. Eu mostro isso na sequência ali no vídeo. E, ao criar essas partições, a gente oferece muita opção, alguns recursos avançados estarão disponíveis também, visualizador intuitivo, que é capaz de detectar faces e selecionar automaticamente, por exemplo, a face cilíndrica de furação igual, para permitir que você tenha bastante eficiência no teu projeto ao lidar com furos e itens padrão. Para a configuração da análise em si, eu trouxe aqui apenas uma imagem sobre o setup da análise, mas a gente tem um layout bastante amigável, com suporte para vários outros casos de uso. Então, por exemplo, você pode combinar, como vocês podem ver aqui, o LC1, LC2, LC3, combinar casos de carga, você pode combinar parâmetros para esses casos de carga aqui, multiplicadores em relação ao teu carregamento inicial, e aí você tem aqui outros itens, como recurso de massa remota, onde você vai aplicar massa inércia remota ao suporte selecionado, uso de parafusos, cargas de enrolamento, carregamento térmico também. E ainda você pode criar esse gerenciador de casos de carga, para que você defina para cada caso, Felipe, eu quero testar uma restrição, ou um carregamento diferente, ou um sentido, tranquilo. Então, ele vai te dar suporte às suas restrições, criando vários casos de carga, que são individuais, e também podem ser utilizados posteriormente para outros recursos de flambagem, frequência. Na prática, então, pessoal, aqui, eu estou mostrando a criação do meu design space, eu vou selecionar aqui as regiões, eu vou acessar o recurso e vou dizer para ele meu volume, e as faces congeladas, e depois eu realizo aqui a criação da malha. Depois, rapidamente, eu acesso aqui o recurso para aplicar os carregamentos, onde eu posso realizar, então, aquelas forças, como eu comentei anteriormente com vocês, então, eu posso inserir a força, torque, etc., no meu modelo, posso criar aqui os meus cenários de carga, já, pessoal, para combinar esses fatores, e depois eu vou definindo aqui, pessoal, a fixação, por exemplo, fixação de parafusos, e vou mostrar para vocês aqui a detecção automática das demais furações, então, ele replica para a gente, eu faço o meu objetivo aqui, a massa remover nesse caso, e aí, se eu quiser, pessoal, eu posso tranquilamente definir uma restrição de manufatura, como, por exemplo, a simetria aqui para essa peça, então, ela precisa ser simétrica, eu vou definir ali o plano, e eu tenho, então, o meu design space criado, e as minhas restrições, tá? Depois, pessoal, que essa análise, ela foi configurada, e o Tosca e o Abacus estão rodando aí por baixo dos panos, né, a gente pode utilizar uma ferramenta de monitoramento e relatório de status para verificar a execução, que basicamente permite que o usuário monitore, né, de perto aí essa otimização, à medida que ela avança, né, à medida que as interações são concluídas. Depois que o cálculo estiver finalizado, concluído, a gente pode explorar daí, pessoal, os resultados a partir desse modelo, começando com as opções de visualização, que eu vou mostrar na sequência para vocês, que vão permitir vocês escalar essa geometria da peça, tá, com um controle deslizante ali bem simples de alterar, ele é bem interativo, tá, que permite também você adicionar aí ou excluir rapidamente recursos, tá? Então, basicamente, é realmente aqui uma questão de clique e já tem o meu modelo pronto, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, ó, eu iniciei, então, antes a execução do estudo, né, eu mostrei para vocês como definir todo o meu design space, as condições de contorno, agora eu estou executando essa simulação, enquanto ela executa, como eu mostrei e falei anteriormente, você pode analisar esses gráficos de convergência, né, bem como as interações ali, como elas estão sendo resolvidas, tá, analisando o resultado intermediário, agora eu gero a geometria, pessoal, selecionando essa escala de massa, que pode ser ou não, né, removido da peça, tá, feito isso, gerei o meu modelo com a massa que eu quero, eu gero o modelo sólido CAD, né, e aí eu valido aqui a minha geometria, pessoal, a partir desse design generativo, então, realizando uma simulação estrutural com os mesmos carregamentos definidos inicialmente, como eu mostrei na etapa anterior. Então, isso é muito interessante porque a gente consegue avaliar agora se o meu produto final, essa proposta geométrica, ela atende ou não às necessidades e os requisitos do meu projeto, tá? Então, eu posso ter esse benefício agora de fazer a validação dentro do meu próprio ambiente, né, pessoal, de simulação, tá? Então, isso aqui está tudo integrado, a gente tem desde a concepção do modelo CAD, a otimização do modelo, a validação desse modelo, e aí a grande vantagem é que você não precisa, como vocês viram aqui, recriar também as condições de contorno do teu projeto. Ok, pessoal? Bittar, vou passar a palavra, então, para você agora, para falar aí sobre o processo da reconstrução da geometria e a validação geométrica, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Felipe, bom dia a todos aí, agradeço ao Felipe, a esse carro, convite para participar aqui com vocês. O Felipe mostrou aqui, é a tela do software da SOP, chamado Atleti Experience, e mostrou para vocês de uma maneira, sim, bastante fácil, tranquila de ser feito, uma coisa bastante complexa, que é um cálculo de otimização topológica, e vocês viram a simplicidade com que ele trabalhou, a da SOP tem uma filosofia, ela tem um projeto chamado Democratização da Simulação, que o nosso objetivo é pegar, encapsular toda a parte difícil aí de uma análise estrutural, de uma análise topológica, que é mais complexo ainda, e transformar isso em uma coisa fácil, seguindo o nosso guia aqui, passo a passo do que tem que ser feito. Então, é bastante interessante isso, ficou bastante tranquilo e fácil da gente trabalhar, e uma vez que nós temos a malha gerada, nós vamos, então, passar à construção de um cádio. Filipe, tu me passou o controle aqui do mouse? Eu estou clicando aqui, não está avançando. Vamos ver aqui. Você está com o controle, Ibitar. Lei de Morph. Perfeito? Não, não estou conseguindo avançar, eu estou vendo só a reconstrução e validação geométrica. Não consigo sair de... Agora a gente está no outro slide já. Eita! É, Lei de Morph. Filipe, eu vou ter que sair e conectar de novo, deu algum tilt na minha internet. Tudo bem. Bom, pessoal, então, enquanto o Ibitar reconecta, está basicamente agora o que ele vai mostrar com muito mais detalhe para nós, como realizar essas validações das simulações realizadas aqui dentro da 3DEXPERIENCE. Como vocês viram ali anteriormente, a gente consegue realizar tudo no mesmo ambiente, com a mesma interface, desde a construção da tua geometria CAD 3D, a simulação. Então, como vocês viram até aqui a parte onde eu apresentei, vocês definiram todas as etapas necessárias para uma simulação de elementos finitos aqui. E o software realizou para nós uma otimização. Essa otimização, ela é uma otimização, como o Ibitar comentou, complexa, né? Porque ela não é uma otimização que altera simplesmente ali uma dimensão. Então, ela não é uma simulação de otimização geométrica, né? E sim topológica, aonde ela ainda respeita algumas faces e restrições de manufatura, né? Pensando em produção depois desse componente, tá? E aí, ele vai explicar agora, além disso, pessoal, a aplicação dessas peças aqui, dessas geometrias, quando vocês estão levando isso para uma impressora, né? Então, ele vai mostrar que, basicamente, nós temos aqui na mesma interface, na mesma plataforma, né? Ferramentas que vão permitir com que vocês reconstruam a geometria, tá? Então, esse reconstruir a geometria é pensando no quê? Basicamente, pensando em um tempo menor de impressão, né? Então, eu posso minimizar ali faces que talvez... Voltei aqui, deu a otimização. Perfeito. Eu estava comentando, Ibitar, sobre o que você vai falar agora com eles. E eu vou passar novamente, então, o controle aqui para você. Tá. Tá. Conceder o controle. Perfeito. Tá funcionando, meu amigo? Não, você que está movendo aqui ainda. Ó, e agora? Agora acho que está comigo. Perfeito. Vamos ver, então, a reconstrução e validação geométrica. Agora, agora tá. Então, esse conceito orgânico, né? Que foi criado, eu preciso reconstruir as superfícies, né? Para fazer isso, a Daçô desenvolveu uma funcionalidade dedicada, né? Com base na superfície aqui de subdivisão, para que nós possamos reconstruir rapidamente a nossa geometria, para termos alguma coisa que depois o pessoal da garantia de qualidade possa medir, tá? Então, é bastante rápido, né? Com o toque do cursor, você pode ver que nós podemos criar essas superfícies, fazemos o merge entre elas. E, finalmente, com a geometria, que é um pouco diferente, né? Do que o resultado da nossa simulação, da nossa otimização, nós fazemos, novamente, um cálculo estrutural, para ver como é que ela se comporta. Uma coisa interessante que nós temos também é o estudo de trade-off, né? Nós podemos escolher várias opções diferentes, né? Então, a gente define aqui alguns indicadores, né? E todos os resultados desses indicadores vão estar tabelados, né? Nós temos condição, então, de fazer a seleção do nosso melhor projeto, de uma peça única ou de um conjunto mecânico. Nós podemos trabalhar com os indicadores, né? Redução de massa, resistência, custo de impressão, de fabricação. E podemos tomar uma decisão de qual peça, qual geometria nós vamos seguir. Então, como é que nós fazemos isso? Nós entramos na 3D Experience e selecionamos algumas opções que nós temos. Então, o que nós estamos vendo aqui? É a opção da peça original, a peça usinada e a peça impressa. E nós vemos aqui os KPIs que nós temos, que nós podemos utilizar para trabalhar com essas geometrias. Uma outra função aqui que o Function Driven nos permite trabalhar é o que a gente chama de refinamento. Ele permite que os usuários do aplicativo refinem ainda mais os projetos para melhorar o desempenho estrutural. O que a gente quer fazer aqui é convergir algumas áreas, fazer aqui um Morphe para reduzir tensão em locais específicos, com o objetivo de pensar lá na frente na vida útil e fadiga, na durabilidade da nossa peça. Uma outra coisa que nós temos é como é que nós vamos fazer isso. Eu vejo que de uma maneira bastante simples, eu seleciono só o local ali que eu quero trabalhar e vou fazer o que nós consideramos aqui de Morphe. Nós vamos fazer a otimização da forma. Eu tenho a minha peça, eu consigo também criar uma geometria paramétrica com essa definição aqui e peço para que ele refine a minha área, aquela região onde eu trabalhei ali, para que eu tenha então uma redução de tensão localizada ali, para que eu possa trabalhar. De que momento nenhum eu estou falando aqui de ciências de foguete. O usuário está seguindo o menuzinho aqui, mostrando para ele passo a passo. E para as pessoas, os usuários que têm conhecimento de elementos finitos, tem todas essas informações disponíveis aqui. Então é uma aplicação criada para um projetista, para engenheiro de produto, para um analista CAI. Então dependendo do teu conhecimento, você pode ter mais ou menos informações. O importante é que todo mundo consegue utilizar e obter respostas super boas, super interessantes, com um alívio de tensão e redução de massa. Olha que interessante, né? Nós diminuímos bastante a tensão e reduzimos também a massa. Parece que são coisas conflitantes e são, porque a princípio, quando nós diminuímos a massa, aumenta a tensão, mas não no caso aqui da ferramenta da LaSul. Eu falei para vocês que nós podemos fazer o trabalho de otimização em uma peça ou em um conjunto mecânico. Como a otimização de uma única peça pode acabar mudando a carga entre os componentes, aí dentro da montagem, nós temos a capacidade de otimizar várias peças ao mesmo tempo, que vai garantir o desempenho do conjunto. Eu vou trabalhar não uma peça só, mas todo aquele meu conjunto mecânico. No workflow para otimização de montagem, primeiro você define a geometria da tua área de trabalho, o volume que a gente chama de design space, é um termo em inglês, é gerada uma área para todos os componentes, é feito todo o cálculo de contatos, é feito de forma automática, e as geometrias conceituais são geradas para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou avançar aqui, que o nosso tempo está bastante curto, e eu tenho uma coisa interessante aqui que eu falei para vocês do estudo de opções, você viu que eu tenho ali as duas opções, para fazer a peça usinada ou a peça impressa. Então, o aplicativo, ele serve não só para você gerar uma peça que vai ser impressa, mas uma peça que possa ser usinada também, ser fundida. Então, dependendo de como você vai fabricar, nós temos condição de trabalhar. Então, aqui rapidamente nós temos como fazer, a partir da nossa resultante ali da operação topológica, criar uma geometria que vai ser usinada. Então, eu faço aqui a projeção nos três planos, e a partir dessa projeção, a 3G Experience, ela calcula para nós, de forma automática, a nossa geometria final. Ao invés de eu fazer aquele trabalho criando as superfícies em cima da minha malha de elementos finitos, eu faço essa projeção, e eu tenho então a definição de uma peça, onde eu posso fazer usinagem, trabalhando com uma máquina de três eixos. Um outro pilar importante, que está dentro daquele fluxo que o Felipe falou, é a simulação. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a partir de uma estratégia de impressão, eu consigo simular no computador todo o meu fluxo de impressão. Então, nós vimos como criar a geometria, eu tenho toda a parte de setup da máquina, que vai ser mostrado amanhã, como que é feito o setup aí na HP e na Markforge, e esse caminho aqui de impressão, eu posso simular. E por que eu vou simular? Para saber, então aqui nós já vimos isso, tem toda aqui a parte de engenharia de processo, que vai ser visto amanhã, e eu tenho impressão virtual. Por que eu vejo isso, o processo de simulação? Porque é importante, nós criamos uma interface de usuário guiada, para vários tipos de impressão, no nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com o powder bed, e essa interface, ela orienta você nas etapas necessárias para criar o modelo de simulação termomecânico acoplado, que é o processo de impressão. Essa interface de usuário, ela contém as melhores práticas de simulação, e portanto é fácil de usar projetista, engenheiro de produto, é a mesma história que eu falei para vocês, não importa o nível de conhecimento de simulação que você tenha, você pode lançar a mão sob essa interface de usuário simples e guiada. Tem aqui um poderoso framework de simulação que trabalha por baixo dos panos aqui. Nós temos duas maneiras de fazer essa simulação, uma é a simulação bruta, fazer uma simulação termomecânica acoplada, e outra é também trabalhar com o método de Einstein, que é o método mais simples e mais rápido de você calcular, mas que não te dá tanta flexibilidade. Nós vamos abordar esses dois métodos para a gente fazer isso daí. Então aqui eu estou mostrando para vocês, a partir da definição daquela geometria da peça, seguindo aqui a minha aba, a minha sequência de atividades, eu já tinha aquela malha definida, então não preciso fazer aquilo, eu tenho a definição da criação do suporte, eu não vou imprimir a peça diretamente na mesa da impressora, eu tenho que definir aqui o meu suporte, e eu posso fazer a simulação aqui de vários tipos de suporte para obter o suporte que vai me gastar menos material, vai ser mais rápida a minha impressão e vai também me gerar a menor deformação térmica. Então aqui eu estou vendo, isso a gente não vai, mas eu estou imprimindo várias peças diferentes aqui ao mesmo tempo, mostrando para vocês aqui a diferença de temperatura, o gradiente de temperatura conforme eu vou imprimindo. E eu tenho em função disso, todo um estudo de análise de tensão e deformação em função disso. E nós sabemos que a impressão, ela é um processo térmico, e sendo um processo térmico, o processo de resfriamento vai gerar aí uma certa tensão residual e uma certa deformação. Falei para vocês que nós podemos fazer dois tipos de abordagem, uma abordagem térmica estrutural pesada ou trabalhar com a parte dos I-Strains. Nesse caso, se eu trabalhar com I-Strains, eu preciso fazer uma calibração numérica do meu modelo. Então eu tenho, desde que nós lançamos essa metodologia, muitos usuários perguntam como criar a biblioteca, porque eu preciso criar uma biblioteca aqui dos meus autos vetores, autos tensores. E aqui eu vou mostrar para vocês duas abordagens sobre como criar essa biblioteca a partir da calibração do seu tensor. Primeiro vamos ver a abordagem numérica. Primeiro são coletadas informações como a velocidade, o caminho do laser, a temperatura da bandeja, as propriedades do material. E essas informações todas são usadas para conduzir uma análise termomecânica de um modelo, um cubinho unitário, que é definido como o nosso volume representativo, o elemento de volume representativo, que é isso aqui. O RBE fornece uma primeira estimativa do nosso tensor e com essa primeira estimativa nós refinamos o primeiro palpite, executando uma análise termomecânica num corpo de prova, que é o que eu estou fazendo aqui. Essa análise serve como uma referência para a execução subsequente da calibração do meu tensor. Eu uso os mesmos corpos de provas, agora são simulados, não com uma simulação termomecânica, mas utilizando esse novo processo aqui do Einstein. E me garante aí uma rapidez e uma agilidade muito grande. Agora, juntamente com a calibração numérica, nós também podemos fazer a calibração experimental e criar o nosso tensor a partir daí. Nesse método, os corpos de prova estão impressos em diferentes ângulos, 0,45 e 90, utilizando a sua própria máquina de impressão e a sua estratégia, utilizando as suas melhores práticas. Esses corpos de prova podem ter o suporte cortado, utilizando aí uma eletroderosão a fio. E a distorção que vai acontecer depois que o suporte é cortado é medido como a máquina de eletroderosão a fio. E essa medição é utilizada no próximo passo, que é configurar a simulação de impressão dos corpos de prova na 3G Experience e criar o workflow de automatização aqui dentro da 3G Experience, para que a gente possa fazer a calibração do nosso modelo numérico, o nosso tensor de deformação, a partir então da nossa simulação. Eu consigo fazer o casamento das curvas aqui, gerando a calibração do meu modelo. Então, se a sua empresa demanda isso, que o modelo seja calibrado experimentalmente, é esse processo, se não, nós seguimos com o processo mais rápido, que é fazer tudo no mundo virtual. Uma coisa interessante também, que a gente consegue fazer através dessa simulação, é ver se não vai ter uma colisão. Nós estamos falando de deformação, e se tiver uma deformação aqui no eixo Z, o que vai acontecer com a bandeja, o recolter, que vai passar jogando o pó na nossa impressora? Se tiver um deslocamento em Z, vai bater a peça, vai bater no recolter, como aconteceu aqui. E ele vai parar a simulação, vai mostrar para nós, o processo de impressão está com um problema aqui, e vai haver uma colisão entre a peça e a máquina. Então, a gente corrige e evita esse problema. Uma das maiores preocupações, entre todos os desafios aqui de manutenção, manufatura aditiva, é saber se essas tensões residuais vão trincar a nossa peça, ou trincar a estrutura de suporte, levando aí a distorções exageradas. Aqui, nós estamos vendo exatamente isso. Um cliente nosso nos permitiu, nos deu essa geometria, esse processo, aonde eles detectaram, olha, a trinca, a ruptura no nosso suporte. Aí você vai falar, mas tudo bem, foi no suporte, só que a peça inclinou, e todo o processo de impressão subsequente foi invalidado, e a peça não atende, a nossa definição não atende o processo de qualidade. Um outro tipo de impressão que nós temos também, aqui no nosso framework, é que você pode trabalhar com vários, uma máquina, uma impressora aqui, com vários cabeçotes. Por exemplo, podemos simular vários lasers disparando ao mesmo tempo, várias lâmpadas de vários tamanhos, em tamanhos diferentes, trabalhando simultaneamente. O sistema Multijet Fusion da HP é um bom exemplo dessa capacidade, onde nós podemos trabalhar com cabeçotes, com lasers de tamanho e potência diferente, e podemos simular esse processo de impressão. E também nós podemos aplicar o ciclo de tratamento térmico para poder entender aqui e simular a redução de tensão residual gerada no nosso processo de impressão 3D. Então, dentro da RIT Experience, nós fazemos todo esse processo de ponta a ponta, desde lá da criação da geometria, como o Felipe mostrou, o setup da máquina, a criação de todo o processo, até o alívio de tensão após o processo de tratamento térmico. Nós podemos fazer o tratamento antes ou depois. Então, após a simulação da manufatura aditiva, muitas vezes é necessário simular um pós-processamento adicional que é feito na peça. por exemplo, como é que eu vou fazer o processo de eletroelosófilo para remover a peça da placa da construção? Como é que eu vou fazer o tratamento térmico final? Então, aqui eu vejo o processo de empenamento da minha peça, daquele corpinho de prova que nós mostramos para vocês, em função da sequência que eu tenho de remoção do suporte. Isso tudo são simulações extremamente complexas, mas que graças à 3G Experience é fácil de ser feito. Por quê? Porque a Dastor encapsulou aí toda a tecnologia. Aqui eu tenho também a possibilidade de fazer a simulação em campo. Eu criei uma peça que por mais que eu tenha feito o tratamento térmico, ela ficou com tensão residual. Então, eu posso fazer uma validação dela em termos de tensão e deformação, em termos de durabilidade, utilizando essas informações. Eu posso ter mais coisas aqui, trabalhando com a 3G Experience, já avançando um pouco mais, não só falando de manufatura aditiva, mas ver como é que ela se comporta no campo, como é que se comporta a propagação de trinca na nossa peça, na nossa geometria. E, conforme eu havia falado com vocês, também fazia parte toda de durabilidade. Eu estou correndo aqui, gente, porque é tanta coisa que eu tenho que falar para vocês, e tem tão pouco tempo, muitas pessoas me perguntam, mas qual a precisão? Você fala que faz, que acontece? o Felipe mostrou para vocês no começo do webinar, um prêmio que a da sua ganhou, esse aqui é um outro prêmio que a da sua ganhou, tudo isso trabalhando o quê? Com precisão. e antes de chegar para vocês e falar que nós temos uma solução, nós testamos muito, nós fizemos um esforço muito grande envolvendo os nossos parceiros, como a HP, para que possamos simular corretamente o processo de impressão, trabalhando com vários tipos de material e trabalhando com várias físicas, temperatura, tensão, e o resultado disso tudo foi um processo bastante grande de validação, eu vou passar direto aqui, eu tenho vários papers, vocês podem acessar, se quiserem tirar um print screen, vocês podem vir aqui nesta página e vocês vão ter acesso a vários papers que eu vou mostrar aqui agora na sequência, criado por parceiros nossos fabricantes de máquinas, criado por clientes, criado por institutos de pesquisa na Europa e nos Estados Unidos, fazendo a correlação entre o teste físico e o teste virtual, inclusive, pessoal, mostrando isso aqui, é uma coisa bastante interessante, o tipo de microestrutura de grão se fundiu, se não fundiu, aqui eu estou dizendo, olha, ficou um espaço na minha impressão, ficou um buraco ali, e na hora que eu imprimi o modelo real, está ali o mesmo buraco. Tudo isso foi documentado, são papers publicados aí em congressos, e está tudo disponível em vocês. não acreditem no que eu estou falando, acessem lá o site da Dançô, para que vocês possam fazer o download de todos esses papers, de vários materiais, de várias máquinas diferentes, vários processos, esse aqui é o que eu mais gosto, trabalhamos muito com HP, para que nós pudéssemos ter toda a confiabilidade do mundo para fazer o processo de simulação dessas máquinas da HP, que são fundamentais, são fantásticas, a velocidade de impressão dessas máquinas é uma coisa de lucro. Isso vai ser abordado no seminário de amanhã, participem, porque vocês vão ficar a bestas para falar o português correto. Finalizando aqui, eu falei para vocês que existe realmente uma deformação, não é? Estamos trabalhando com o processo termomecânico, então existe um fluxo para que nós possamos criar uma geometria diferente da nossa peça para fazer a compensação disso. Quem trabalha com estampagem, quem trabalha com ingestão de plástico, sabe do que eu estou falando, que nós não estampamos, não criamos o estampo, não criamos o molde de injeção com base na nossa peça final. Nós sempre fazemos uma compensação e aqui eu estou mostrando para vocês como é feita essa compensação dentro da 3G Experience. Bastante rápido, bastante simples, vim correndo bastante aqui, passamos por várias estações da nossa viagem aqui sobre manufatura aditiva. Coisas importantes, só para finalizar a nossa palestra, certifique-se quando você for fazer um processo desse, engajar na sua empresa para implementar aí uma máquina Markforge, uma HP, certifique-se que a tua empresa está conectada, porque vocês vão entrar com processos de mudança no processo de engenharia. Trabalhe com várias pessoas, com todos os profissionais, envolva o pessoal de várias disciplinas e siga as melhores práticas que a SKA vai passar aí para vocês. Esta aplicação que eu mostrei, ela está disponível na nuvem, então não é necessário vocês fazerem gasto em equipamento para poder trabalhar com a 3G Experience. Tudo que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês, está disponível para vocês aí na nuvem. Ufa, Felipe, estourei meu tempo aqui. Perfeito, Bitar. Excelente, certinho. Muito obrigado. Pessoal, temos algumas perguntas aqui já. O Amorim perguntou se esse programa é vinculado ao CATIA ou independente. Eu não sei se tu quer responder, Bitar, de forma melhor, mas basicamente, Amorim, o que a gente mostrou aqui, a tecnologia da 3G Experience, ela utiliza o CATIA para realizar esse estudo de design generativo. Ele perguntou, Bitar, se esse programa é vinculado ao CATIA ou independente. É os dois. Ele é independente, por quê? Porque ele não é o CATIA V5. É o CATIA na 3G Experience. E ele é vinculado por quê? Porque ele trabalha na 3G Experience. Então, se você trabalha com a CATIA V5, nós podemos fazer a conexão entre o ambiente V5 e a 3G Experience, onde nós temos, o pessoal não gosta muito que eu use o termo, mas nós temos um novo CATIA na 3G Experience. Sim. Mais uma pergunta, o instrutor do Senai aqui, o Fábio, ele perguntou se esse software é free ou se existe uma versão educacional. Acho que vale a gente mandar lá o link, Bitar, para o uso educacional da 3G Experience. Sim, ele tem a versão acadêmica nossa, não é free, mas ela tem um preço para instituições de ensino. Então, ela é muito, muito, muito barata, rodando 100% na nuvem. O Senai não tem que ter investimento em equipamento, em servidor, roda na nuvem da Dassault. O custo para o Senai é o custo da nuvem. O software não é cobrado, o que a gente cobra é realmente o custo da infraestrutura de nuvem. E tudo que eu mostrei para vocês está disponível na versão acadêmica educacional. Ele também perguntou aqui se ele pode trabalhar com arquivos de outros softwares. Basicamente, pode, porque você pode trabalhar com qualquer outra extensão e aí trazer na 3G Experience e trabalhar com isso, com esse arquivo, com essa geometria. Tá, Fábio? O Vinícius Vaz, ele nos pergunta aqui se a gente sabe se tem algum webinar ou algo que ensina como utilizar na prática a 3G Experience. Então, existe uma série de material, tá, Vinícius? tanto no site, no blog da SKA, quanto no próprio YouTube, né, no conteúdo ali no canal da Simulia, da DASO, mostrando, sim, na prática, como utilizar a 3G Experience. Ela é bem simples, bem fácil de utilizar, então, tem bastante informação, tanto no blog da SKA, quanto no YouTube, ou no canal da SKA, ou no canal do Simulia, né, no canal da DASO. Eu não sei se ficou clara a pergunta, a resposta, né, mas eu acho que essa é a questão, né, existe, sim, bastante material e é bem simples de utilizar, tá? A outra pergunta, Bitar, é se o nosso processo de impressão HP e Markforged, ele foi testado, vamos dizer assim, né, com essa tecnologia que a gente apresentou hoje na 3G Experience. É, até mostrei um slide, né, mostrando especificamente o processo da HP, sim, foi testado. Sim, é, essa pergunta foi do Gabriel, então, Gabriel, se tu quiseres ali, pode nos mandar um e-mail, a gente te manda ali o local, né, que nem o Bitar mostrou na apresentação dele, ali, você pode também tirar uma foto e acessar direto ali os papers, né, ou a gente pode deixar eles em um caminho, enfim, em si e mandar pra você um link, tá bom? Mais perguntas aqui, uma delas é se funciona para metal. Basicamente, a pergunta é assim, Bitar, o processo, provavelmente, o processo aqui da otimização com design generativo, ele funciona pra metal. funciona pra qualquer tipo de material. Tá, perfeito. Qualquer tipo de material, você define, nós trabalhamos, inclusive, com o processo pra peça injetada, então, você pode trabalhar com fibra, com polímero e fibra, o que é importante é você ter as propriedades do material que você está trabalhando, mas ele trabalha com qualquer tipo de material. Perfeito. Outra pergunta é se leva em conta a deformação aqui ou em função da temperatura. Sim, o Bitar mostrou ali algumas aplicações que levam, sim, em consideração, tá, pessoal, a temperatura ali e a deformação, tá, a única coisa que a gente precisa informar pro software, né, são os dados do material aí variando com a temperatura pra que ele leve isso em consideração, né. Em termos de processo, Bitar, conseguimos representar fisicamente a temperatura durante o processo, independentemente da máquina? Sim, né? Sim, sim. O que que nós fazemos aqui? Nós pegamos o arquivo da máquina, é o mesmo arquivo que a máquina recebe, né, toda máquina precisa de um aplicativo que gere a definição do caminho, da potência do laser, do tamanho, ou se for uma deposição de polímero, né, a mesma coisa. O que nós trabalhamos é com esse arquivo que é o input da máquina de impressão. Então, me perguntam, ah, mas eu faço eletrodeposição, eu faço extrusão, eu faço sintelaser, não importa o que você faça, se você passar pra gente o arquivo de entrada da máquina, nós conseguimos simular. Perfeito, Bitar, acho que foi bem respondido. bom, não temos mais perguntas, Bitar, eu não sei se você quer fazer mais alguma colocação, alguma consideração aí também em relação a essas perguntas que foram apresentadas aí pelo público. Eu gostaria só de agradecer o seu convite, Felipe, da SKA, poder participar aqui com vocês, deixar à disposição, o pessoal tem o meu e-mail aí na tela, se tiver alguma dúvida me manda o e-mail, terei o maior prazer em responder e contatem aí o Felipe também, vale a pena mostrar melhor isso aqui pra vocês, a nossa ideia nesse uma hora de webinar foi mostrar ideias, vamos pensar fora da caixa, esse é o convite que eu faço pra nossa audiência. Perfeito, Bitar, eu que agradeço pela participação, pelo teu aceite também, em fazer essa parceria conosco, gostaria de estender também aqui o meu agradecimento a todos os presentes, a maioria do público está conosco até agora, e aproveitar pra convidá-los pra nossa última webinar dessa série amanhã, onde o Nicolas e o Micael mostrarão aí pra vocês as nossas soluções SKA em termos de máquinas, tá, então conheçam a tecnologia amanhã que permite que vocês realizem aí a manufatura dos componentes da forma como a gente apresentou aqui pra vocês nesses dois primeiros webinars. Tá bom? Muito obrigado, Bitar, muito obrigado pessoal, todo mundo que fez as perguntas ali, obrigado pelas perguntas, caso tenham mais questões, por favor, nos escrevam, aqui estão os nossos e-mails, tá bom? E até amanhã pessoal, muito obrigado.